Me perdi de vez, não importa mais, vivo quase insano, quase incapaz Vim mostrar meu número, credo cruz, não fiz coisa alguma, acabou-se a luz Tateando solto na escuridão, nunca mais na vida eu olhei meu eu Tava bem mal feita a instalação, um urubus do sobrevoavam pelo meu Me perdi de vez, não importa mais, vivo quase insano, quase incapaz Vim mostrar meu número, credo cruz, não fiz coisa alguma, acabou-se a luz Tateando solto na escuridão, nunca mais na vida eu olhei meu eu Tava bem mal feita a instalação, um urubus do sobrevoavam pelo meu E tão perdido no universo, se falam sobre a esperança eu vou Se falam sobre mim, eu desconverso Fiquei tão triste, quase insano, ao te encontrar eu me perdi de vez Mas não importa mais, não importa mais, agora eu amo Me perdi de vez, não importa mais, vivo quase insano, quase incapaz Vim mostrar meu número, credo cruz, não fiz coisa alguma, acabou-se a luz Tateando solto na escuridão, nunca mais na vida eu olhei meu eu Tava bem mal feita a instalação, um urubus do sobrevoavam pelo meu E tão perdido no universo, se falam sobre a esperança eu vou Se falam sobre mim, eu desconverso Fiquei tão triste, quase insano, ao te encontrar eu me perdi de vez Mas não importa mais, não importa mais, agora eu amo Me perdi de vez, mas não importa mais, não importa mais, agora eu amo Me perdi de vez, mas não importa mais, não importa mais, agora eu amo E agora eu amo